Passem pássaros e aviões E no chão os caminhões Passem o tempo as estações Passem andurinhas e verões Passem em casa Esperando, esperando Passem em casa Esperando, esperando Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Estou implorando socorro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que Passe um tempo, passe lá Passe o mal pelos meus lençóis Passe agora, passe enfim Passe um momento pra ficar Passem em casa Passem em casa Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Eu quase me erro Estou implorando socorro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que E passam pássaros e aviões E no chão os caminhões Passa o tempo as estações Passa o tempo as estações Passam andurinhas e verões Passem em casa 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 Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Passem em casa Passem em casa Passem em casa Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passar no morro Estou implorando socorro Vida sem graça se você não passar no morro Já estou pedindo que Yes Massa Tribal, tribal Total E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico Tchau Tchau Tchau